Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A cratera que abriu ontem na avenida Torquato Tapajós voltou a causar transtornos aos motoristas nesta quinta-feira. A avenida foi interditada e o resultado foi um engarrafamento quilométrico. Quem precisou passar por aqui reclamou. Não é fácil um negócio desse aqui, a gente fica preso no trânsito, tem tanta coisa para fazer. Traz a todo mundo, é um negócio que é difícil. Um congestionamento quilométrico se formou no início da manhã desta quinta-feira na avenida Torquato Tapajós. Motoristas que estavam nas avenidas Constantino Nery e Djalm Batista também sofreram. Principalmente para quem tem somente essa opção de trafegar. Isso é para a gente ver como nós precisamos de opções para fluir o trânsito. Só temos essa opção, Torquato Tapajós. Se tivesse outra opção, com certeza nós estaríamos sem esse prejuízo. O transtorno ainda foi resultado da cratera aberta na Torquato durante a forte chuva que atingiu a capital na madrugada de ontem. A situação se agravou quando a avenida foi interditada e o trânsito desviado para a avenida Professor Nilton Lins no Parque das Laranjeiras. Com isso o trânsito ficou um pouco complicado, mas logo em seguida, em torno de 6h30, 7h, houve a liberação de uma primeira faixa e o trânsito começou a fluir novamente. É que muitos motoristas deixaram de pegar os desvios por outras avenidas. Para fugir desse trânsito aqui, buscar a zona oeste para seguir mais à frente pelo turismo e buscar novamente a Torquato Tapajós um pouco mais à frente. E uma outra rota alternativa seria através da zona leste, pela avenida das Torres, Max Teixeira e seguir novamente pela Torquato Tapajós, seguir o seu destino normal. Então as rotas alternativas são essas. Quanto à cratera, a Secretaria de Obras disse que a tubulação era antiga, ainda da década de 80. Uma nova foi colocada e a Prefeitura prometeu liberar a via durante a tarde. A galeria pré-moldada, estamos terminando de colocar a última duela e depois vamos fazer aqui a parte do asfalto para que a gente possa liberar a via. A gente fala agora de polícia porque a manhã de hoje foi de várias apresentações. Entre elas, uma quadrilha acusada de estelionato e dois homens suspeitos de homicídio. Misael Marinho, de 24 anos, já era procurado pela polícia desde 2013, suspeito de matar José Adriano dos Santos. O motivo seria a disputa pelo tráfico no São José, na Zona Leste de Manaus. Ele também é acusado de matar a facadas um morador de rua em março deste ano. Ele foi preso na Manaus Moderna, onde trabalhava como carregador. E lá agora, recentemente, no final do mês de março, ele cometeu um outro homicídio de um morador de rua. Esse homicídio foi cometido por diversas facadas nesse morador de rua. Iniciando nossas investigações, vimos tratar da mesma pessoa, Misael. Já Alexandre Pereira, o mãozinha de 21 anos e um comparsa, conhecido como Gugu, que está foragido. Ele é suspeito de matar na frente da família, no Monte das Oliveiras, Alexandre Oliveira, em junho do ano passado. Tudo porque o chará dele usou um dinheiro que seria para comprar drogas. Já aqui na segunda seccional norte, a polícia apresentou três casos. Um por estupro, outro por tentativa de homicídio e roubo contra o policial e também uma quadrilha que aplicava estelionato aqui na cidade. De acordo com a polícia, o líder da quadrilha é Enoque Silva, de 31 anos. Ele se interessava por mercadorias, fazia o processo de compra pelo telefone e depositava no banco um envelope vazio, informando o valor. A vítima verifica na sua conta que foi depositado e não verifica que há um bloqueio desse dinheiro que foi depositado. Quando o banco abre o envelope, está vazio. E dessa forma, ele vinha praticando esse crime. No mínimo, dois crimes nós já identificamos as vítimas. Com ele, mais quatro pessoas foram presas por ajudar nas ações criminosas. Pedro Paulo, que também é um dos acusados do estelionato, foi abordado em via pública no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Ele teria aplicado o golpe em uma loja de veículos. Com o infrator, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas. E ainda ofereceu dinheiro no valor de R$ 3 mil para não ser preso. Na hora que foi preso com uma arma e por receptação do veículo objeto do estelionato anterior, ele ofereceu para um policial R$ 3 mil e, por isso, o policial deu voz de prisão pelo crime de corrupção ativa. Todos foram presos e vão responder por associação criminosa e estelionato. Fábio Costa, de 50 anos, também foi preso. Ele foi indiciado por estupro, acusado de ter forçado uma mulher a manter relações sexuais com ele. O caso foi em fevereiro deste ano, no Alvorada. Paulo Vitor, o cabeça, vai responder por tentativa de homicídio e roubo. Ele é o principal suspeito de ter tentado matar um policial e ainda roubou a arma dele. 32 pequenos empreendedores do estado conseguiram aprovação de crédito junto ao governo. A maioria, prejudicada pela crise, tenta retomar os negócios. Seu Vanderlei é um dos 32 pequenos empreendedores que deram entrada no pedido de crédito e conseguiram aprovação. Ele trabalha no ramo da panificação, mas precisou parar por conta da crise e agora vai retomar os negócios. Como eu tenho meu material em casa que está parado, esse dinheiro vai ser para mim comprar os materiais, né? Comprar os materiais de panificação, estiva, hortifruto e tocar e ampliar. Ele conseguiu o financiamento por meio do programa Crédito Solidário, do Fundo de Promoção Social do governo, desenvolvido em parceria com a Agência de Fomento do Estado e a Secretaria de Trabalho e Emprego. Esse programa do Crédito Solidário é muito importante porque ele oportuniza as várias pessoas que têm esse vez empreendedor, que têm essa vontade de empreender, uma oportunidade de começar, uma oportunidade de iniciar nessa atividade. De forma imediata, ela gera renda para eles e para suas famílias e, a médio e longo prazo, ele oportuniza a inserção na economia formal. Dessa vez, o Fundo de Promoção Social liberou 64 mil reais em crédito para pequenos empreendedores, mas deve atender 1.500 pessoas. Desta forma, é que a gente vai, digamos assim, distribuindo de forma mais justa, mais equânime e mais igualitária os poucos recursos que o povo do Amazonas coloca nas nossas mãos através dos impostos. Os beneficiados de hoje fizeram pedido em dezembro do ano passado. Para ter acesso aos recursos, é preciso procurar uma das ações itinerantes do Fundo de Promoção Social ou a sede do governo. Os financiamentos variam de 200 a 2 mil reais e o beneficiado tem até seis meses para começar a pagar. O valor pode ser pago em até dois anos. Uma fiscalização é feita durante o processo de aprovação. Ano passado, 400 famílias foram beneficiadas. O governador aproveitou a oportunidade para anunciar que vai lançar um projeto para beneficiar artistas regionais. E a ameaça de mais uma cheia histórica já muda um pouco a rotina de quem vive nas áreas de risco e no centro da capital. Na próxima semana, a prefeitura deve começar a construção de pontes e o cadastro dos moradores de 14 bairros de Manaus. Jefferson ainda lembra os estragos causados pela cheia de 2012. Foi muito prejuízo, a gente teve aqui prejuízo para mais de 50 mil e ninguém chegou para ajudar a gente, era a água entrando pela frente, entrando por trás. Foi quando a água do Rio Negro invadiu as ruas do centro da capital. Aqui na rua Barão de São Domingos, o dono dessa loja levantou o piso em 2012, mas nem assim escapou. A gente teve que aumentar, né, porque foi difícil que encheu, né, encheu totalmente que o rio transbordou e aqui ficou tudo alagado, cara, o cara andava de bota, né. A ameaça de cheia histórica este ano já fez lojistas ficarem alertas. A gente está um pouco preocupado, mas já estamos mais prevenidos, já despreocupados um pouco que já temos madeira para ajeitar, já estamos se preparando para ela, né. Se no centro é assim, imagina para quem mora em áreas de risco, como no São Jorge, zona oeste da capital. Na parede, a marca da cheia é de 2012, quando o Rio Negro atingiu a marca histórica de 29 metros e 97 centímetros. E é por causa do medo da cheia deste ano que a Defesa Civil já vai começar a fazer na semana que vem as passarelas em 15 áreas de risco aqui na capital. A previsão é que se comece a fazer essas passarelas já agora na semana que vem, porque o rio já está chegando, já está alagando o local. E a gente já vai começar na semana que vem a fazer essas passarelas aqui no São Jorge. Sérgio mora com a família nesse barraco de madeira. Já teme ter a casa alagada de novo. É muito bom não, porque devido às pessoas que trabalham, às crianças, nós temos crianças aqui, né. Então, ontem, outra situação aqui, o meu irmão, a gente aqui de trás, tudo ficaram sem poder sair, devido a essa enchente que deu. A dona Francisca também está preocupada. Eu já estou preocupada, mano, de levantar minhas coisas, não tem como levantar. E é difícil, mano, muito difícil, é muito difícil aqui mesmo. Hoje, a Semarge visitou o Beco Bragança. Eles querem antecipar o cadastro dos moradores que devem ser afetados durante a cheia. A gente já está adiantando porque é certo a cheia. Então, hoje a gente está reconhecendo como vai ser desenvolvido o trabalho, quais são as maneiras que a gente vai se movimentar, a logística todinha. O mesmo trabalho também é feito em 14 áreas da capital que devem ser atingidas pela cheia deste ano. Enquanto o varejo convencional amarga a queda no faturamento, o comércio virtual comemora o crescimento aqui em Manaus. Pequenos empreendedores apostam no segmento. Nas redes sociais, comprar produtos é moda e esse mercado cresce cada vez mais. Em Manaus, uma jovem de 26 anos decidiu ir além das vendas online e ela faz o maior sucesso. Se o cliente não vai até você, então por que não ir até o seu cliente? A ideia da estudante que virou empresária aqui em Manaus deu super certo. Ela driblou a crise e aliou conforto a lucro. Leva todos os produtos que tem para vender na porta dos clientes. Os produtos são variados e de muito bom gosto. Coisas que as mulheres adoram. Bolsas, semijóias, bijuterias, maquiagens, acessórios diversos e muitas roupas. O carro-chefe das vendas. Os produtos ficam expostos nas redes sociais, mas também tem a parte física e móvel. Toda a loja fica dentro de uma van. Isso mesmo, com direito a provador, ar-condicionado, cobertura externa e videoclipes para as clientes. Aqui tem todo o conforto que uma loja pode oferecer. A Carrie começou com 10 clientes em dezembro de 2016. Em março desse ano já tem mais de 50. Antes do sucesso, ela optou pela especialização em vendas virtuais. Fiz várias oficinas e antes de fazer a loja móvel, fazer a virtual se tornar móvel, a gente fez todo um plano de negócios para saber se realmente era viável. E o Sebrae no Amazonas, que tem turmas voltadas para o mundo virtual, também aponta uma alta procura. Em 2016, o faturamento do comércio virtual no Brasil foi de 44 bilhões de reais. Um crescimento de quase 10% em relação a 2015. E este ano deve fechar com um crescimento de 12%, mais de 50 bilhões de reais em faturamento. As vendas virtuais podem ser uma boa maneira para driblar o desemprego. Segundo o IBGE, de setembro a dezembro de 2015, 153 mil pessoas ficaram desempregadas no Amazonas. E esse número saltou para 261 mil no ano passado. Moda e acessórios são os produtos que mais vendem, mas os celulares são os campeões em faturamento. E o analista em comunicação do Sebrae alerta. Não basta apostar nas redes, é preciso ter planejamento e pesquisar sobre o cliente para garantir sucesso nas vendas. Esse cliente não quer só uma oferta de venda, ele quer algo mais. Ele quer informação que faça, que se torne importante na vida dele como consumidor. A Paula começou sem loja, só tinha mesmo um pequeno estoque de produtos em casa. Postou as maquiagens nas redes sociais e hoje já tem mais de 46 mil seguidores. Montou a loja física e ainda entregue em casa e dá dicas de beleza. Você ter realmente clientes que chegam contigo e elas tenham confiança no teu trabalho, que isso é uma coisa muito difícil. Por ser algo de internet, muita gente ainda está se acostumando. Então aquela coisa de criar confiança, de fazer o pedido, tudo isso é muito bacana. A gente vai realmente fidelizando a cliente. E a grande atração para as clientes é mesmo a comodidade. Comprar na porta de casa e com conforto, elas adoram. Eu estava precisando pedir tudo pela internet, não precisei sair de casa, até porque eu não tenho tempo, tenho dois bebês e não tenho tempo de estar procurando de loja em loja. Então a gente abre ali, já está facinho, liga, vem entregar na hora. Então é muito mais fácil para a gente. É, o universo virtual tem mesmo ganhado a preferência dos consumidores. E a gente fala agora de futebol, porque hoje à tarde teve mais um treino da Seleção Brasileira Feminina, no Carlos Amit. A novidade foi a presença dos torcedores. Quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Pois é, os torcedores assistiram ao treinamento da Seleção Brasileira, deram um quilo de alimento não perecível para garantir a entrada e assistir aqui a atividade da Seleção. Onde as meninas do Brasil vão, os torcedores também vão. Eles querem ver Cristiane, Marta, Debinha, jogadoras já consagradas que têm uma bagagem na própria Seleção. Inclusive tem uma imagem inusitada que aqui no fundo do estádio Carlos Amit fica uma empresa de transporte. Aí os funcionários deram um jeito de subir ali no contêiner e ter uma imagem privilegiada. Em relação ao treinamento, a técnica Emily Lima reuniu com as jogadoras ali no início aquele famoso bate-papo e depois partiu para o treino com bola. Ainda não dá para dizer qual é o time que ela vai escalar no domingo, no amistoso contra a Bolívia na Arena da Amazônia às 7h30 da noite, porque este trabalho é novo e aí ela tem dividido bastante as equipes, né? Mas tem clara expectativa pela presença da Marta Cristiane no time titular. Em relação ao adversário da Seleção Brasileira, a Bolívia, que vai chegar aqui em Manaus, daqui a pouquinho e amanhã já treina na colina. Então é isso, o treinamento hoje aqui foi bastante puxado. Vale ressaltar também a questão do calor. Pelo primeiro dia, as meninas da Seleção Brasileira sentiram de fato o calor aqui da cidade desde que elas chegaram na última segunda-feira, só tinham treinado com tempo nublado. Hoje foi bem diferente, né? E amanhã a gente segue acompanhando aí a Seleção Brasileira, as atividades aqui ainda no estádio Carlos Amite. Eu volto com você ao estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E amanhã a gente segue acompanhando aí a Seleção Brasileira. E amanhã a gente segue acompanhando aí a Seleção Brasileira.